E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está mudando o seu nome de perfil Lá dentro da sua conta do Facebook Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like Que é para você estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou vir até o Facebook aqui no meu dispositivo Logo em seguida, após ter entrado aqui dentro do Facebook O que eu vou estar fazendo para modificar o meu nome Posso estar vindo até essa opção que tem aqui embaixo de configurações e privacidade Aperto em configurações E logo em seguida aqui dentro vai ter a opção de informações pessoais da conta Você seleciona essa função Em seguida aqui vai ter nome Você seleciona a opção de nome Após isso vai aparecer o seu nome de usuário Daqui de dentro da sua conta do Facebook E você apenas apaga aquele nome que já tem Vou colocar aqui outro nome Apaga o nome do meu também Coloca o novo nome O sobrenome você apaga também Coloca outro nome E em seguida aperta em conferir alterações Após você apertar em conferir alterações Você coloca a sua senha do Facebook E aperta em salvar alterações A partir desse momento já vai ter trocado O seu nome de perfil de dentro da sua conta do Facebook Então é uma função muito simples De você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês Com mais essa dica Com mais esse truque dentro do canal E até a próxima família Jotecfone